E olá meus amigos, é Frente Mouse, tudo aqui, quem falou aqui, e hoje eu trago para vocês, é, mistérios, um pokémon firehead, terceiro, é, hoje eu vou desvendar mais dois mistérios, é, isso mesmo, é, dois mistérios, é, o primeiro, ele tá por aqui, ó, ó, tá por ali, bugadão, é do, é de um pokémon que eu esqueci o nome, não sei pronunciar quem é o nome, é esse aí, esse aí tá na tela, tá bom, é esse aí, ó, viu, é esse aí tá na tela, então, é, e mais um, e esse, mais um aí, ó, foi enviado pelo Claudio Prado, valeu aí, Claudio Prado, peraí, Claudio Prado, valeu aí, cara, então, é, vamos desvendar aqui, ó, tô dando lerdo pra caramba, porque o FPS, tá, 17, 16, 15, 17, 18, 19, 18, é, tá bugadão, então, ó, esse é o vídeo do suposto, coisa de, dessa creepypasta aí que apareceu aí, eu não sei, suposto mistério, ó, é isso aí que você viu, tá vendo a tela agora. E bem, depois de terem visto, vocês perceberam que após atravessar isso aqui, ó, o cara chegou um latinho, ele tinha aquele pokémon, que eu não sei pronunciar o nome, não sei mesmo pronunciar o nome, do que pokémon, e, é, ele bateu aquele negócio, então, vamos ver agora, se isso é verdade, mas cara, fez aqui, fez aqui, né, mais ou menos assim, ah, não, não consigo passar mais, eu odeio isso, eu não consigo passar mais, sério, ó, ó, eu consigo passar, meu Deus do céu, vai, ó, vai, ó, não consigo passar, não consigo passar, então, esse vídeo, é mais um hack, pra enganar a gente, bem, agora vamos ver a história do, do, do Claudio, deixa eu ler aqui, como é que é mesmo, ah, ai, celular, é, é, se eu atravessar a terceira ilha, na direção do mar, eu vou encontrar a Latis, não sei o que é isso, que é como a irmã do Latis, só que versão negra, vamos ver, ai, buguei esse negócio aqui, nossa, que lag, tem que ir, ai, que susto, aqui, dá pra atravessar, não dá, não dá, não dá, ah, direção do mar, não, eu tô indo direção do mar, tem várias direções do mar aqui nesse jogo aqui, ah, ai, susto, nossa, ah, ah, tá, nossa, que susto, nossa, eu tô atravessando o negócio, fiquei até com medo, ô, jogo, hein, nossa, que que é isso, peraí, vai, peraí, direção do mar, que bosta, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui é a caverna que o cara libera lá depois, nossa, que bugado, como sempre, jogo bugado, bem, aqui não tem nada, aqui é a mão de planta, vamos subir mais um pouquinho, agora vamos lá pra esquerda, vou evitar esses matinhos, vou evitar essas grotinhas também, ó, mar ali em cima, aqui é o pulgadão, aqui também é mar, vamos ver, ai, não quer batar com você não, ai, sobe, sobe, não dá pra subir, isso aqui é a terceira ilha, né, eu tenho certeza que isso aqui é a terceira ilha, ai, não consigo descer, isso que eu quero atravessar a parede, não dá pra descer, ai, ai, é, não tem nada mesmo, ah, é, é, óbvio, óbvio, quem mais vai aparecer, hum, meu Deus do céu, saí, saí da batalha, quero lá que vocês morrem, nossa, uma saída grande, hein, não dá pra atravessar, é, parece que eu não tenho a light, latias, é, não sei como é que se pronuncia, ai, e eu pense que tem a internet, parece que latias, é, é um tipo de planta, ai, eu não sei não, eu não vou entrar ali porque, que ali é caverna do hipno, é a proeste do hipno, na verdade, eu não quero me juntar ao hipno, ai, ai, eu odeio aquela música do hipno, ó, criancinha, como é que é essa música, ó, criancinha, vem aqui se divertir comigo, é assim, né, nossa, que bugado, segue isso daqui, segue essa área misteriosa, não, não é nada, é só um bug, hoje é um bugado, hein, bug, bug do caramba, não, tem nada aqui mesmo, meu Deus, tu vê, não, não dá pra atravessar, não, 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 aqui é parte que me deu um maior susto, tem uma de pedrinha aqui que comecei a me assustar, não, não, é, não tem mesmo, isso aqui é a terceira ilha, né, é a terceira ilha, olha, não sei de que ilha, você tá falando, tá bom, Claudio, não sei de que ilha, isso aqui é a terceira e aí, tá falando, olha, aqui no, 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 just make, olá, pô, nós vamos viajar, não, ai, eu não tenho paciência, eu fiquei esperando o cara falar, aí eu volto pra vermelho, é ótimo, opa, ia cá de novo, assim, sem perguntas, mesmo a bosta, de novo, eu odeio isso, nossa, eu odeio esse jogo, sério, voltei pra esse lugar de novo, isso aqui não foi aqui que tá falando, não, 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 não tá, não, não, você vai ter que colocar cerquinha aqui, olha esse parco bugado aqui, por que colocar cerquinha aí, não saber aqui, ninguém vai atravessar, ninguém vai atravessar, eu tô aqui, não tô, aí vamos lá, ó, 3 Islands Essa aqui, vamos ver outras É, é a única melhor 3 Islands, terceira É, terceira e Ilha 3 na verdade Não é terceira A terceira ser outro jeito Como é que é melhor? É, first, primeiro Segundo, segundo é second Terceiro o que mesmo? Não sei É, não tem nada Aqui mesmo, não tem bosta nenhuma Aqui Não tem a creepypasta aqui Daquele pokémon que eu esqueci o nome E que eu não quero pronunciar Porque eu não quero passar vergonha Mas você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que eu falo desse pokémon escroto Bem, ai, ai Vou te mostrar pra vocês aqui quando eu vou encerrar meu vídeo E aí E aí, né pessoal Se gostou, deixe seu like favorito Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo Se não está inscrito, por favor se inscreva Para receber mais vídeos desse canal E... Caso eu queria que eu traga mais uma estese Em pokémon Ou qualquer outro Deixe aí nos comentários Pense, ó Ah, eu vi uma tal história desse tal jogo Tá? Vi essa história do tal jogo E quero que você Desvenda ele pra mim Tá bom? Obrigado É assim que você fala comigo, então É, vamos ver aqui Cadê aquele pokémon escroto Esse aqui mesmo É o... Não sei como se é esse nome É esse negócio aqui Só que ele tá de outra cor Tá bom? É Obrigado por terem visto E... Docinho da chance Pera, docinho da chance Tem que ser docinho da chance Pera, como é que eu faço docinho da chance mesmo? É assim, né? Não, não é assim não Mais ou menos assim, ó Adeus E aí